Fala galera, aqui é o Avante e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Snake.io O joguinho da cobrinha que vocês mais gostam aqui no canal E mano, eu tenho uma missão, eu preciso ficar entre os 200 melhores do mundo Pra conseguir desbloquear a super skin do ceifador desse evento aqui das cobras no espaço E olha isso cara, eu tô em 191 Cara, se eu não tomar cuidado, eu vou cair e não vou conseguir ganhar essa skin maneirona aqui Então, eu vou escolher a skin do ceifador do passado Que é o Pardal Estelar, que eu ganhei no último evento, porque eu fiquei acho que em 30º lugar E vou tentar chegar a uns 30 mil pontos pra garantir aí E ganhar a super skin aqui desse ceifador maneirão Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, bora garantir essa skin Foi lá! Mano, essa missão não é tão fácil quanto parece Eu preciso, mano, conseguir uns 30, uns 20 mil pontos eu acho que eu já consigo Mas eu vou tentar conseguir o máximo de pontos possíveis Porque eu quero muito aquela skin, cara Essas skins de ceifadores são as mais raras que tem no jogo Porque apenas os 200 primeiros conseguem E ela é muito rara, cara Então eu quero começar a garantir todas essas skins dos ceifadores Pra ter todas, cara Pra ter uma coleção maneirona de skins de ceifadores Então vamos lá, vamos tentar conseguir uns 30 mil pontos Lembrando que o meu recorde é 36 Então se eu conseguir 30 mil pontos vai ser ponto pra caramba Vamos tentar fazer umas jogadas maneironas Vamos ficar um tempão jogando aí E tentar eliminar uns 5, 6 ceifadores Eu acho que eu consigo Se eu eliminar mais, é lucro, né, cara? Vamos lá! Eu quero chegar rapidão a 10 mil pontos Porque o primeiro ceifador já tá vindo, mano O primeiro é fácil, né? O primeiro só tem duas vidas Ó, primeiro ceifador com 2.800 pontos E aí, amigão? Caraca, hein? Quase que eu morri, cara Esqueci da invisibilidade Ó, ele é bem facinho, bem facinho Engraçado, era pra ele ter duas vidas Por que ele tem três? Ué, cara Ué Por que você tem três vidas, mano? Não quero saber também Vou te eliminar facinho Caraca, que susto, velho Eu achei que eu não tinha pegado Agora eu elimino o amigão aqui E volto pegando toda a massa do ceifador Que reza a lenda que se você pegar a massa do ceifador Você vai ter sorte no jogo Então vamos lá Vamos com tudo Sempre garantindo a massa do ceifador, cara Que geralmente é muita massa Então vamos contando comigo Primeiro ceifador eliminado E já estou com 4.200 pontos E aí, amigão? Oi Beleza Sempre de olho na invisibilidade Porque se acabar e eu não perceber Eu me lasco Cara, o legal de ter todas as skins É que toda a skin que eu vejo no jogo Eu tenho massa demais Quando a gente vai ficando grande Vai diminuindo as cobras grandes também, cara Que como eu pego o mapa inteiro Elas ficam com pouco espaço pra crescer Então cada vez fica mais difícil pra crescer nesse jogo E aí, amigão? Correu, né? Só pra mostrar que eu não preciso de invisibilidade pra eliminar ninguém Aí, ó Aí, ó Ah, não acredito Já está vindo o ceifador, mano E eu esqueci da invisibilidade, cara Lascou, lascou É como o Abut já joga esse jogo há uns 5 anos Ih, perdi a invisibilidade Lascou pra mim Noi Caraca, velho Ah, não, mano Socorro Abut do céu Aqui, vou achar Caramba, cara Que susto Eu achei que eu já ia morrer pro segundo ceifador, né? Eu não quero morrer pro segundo ceifador, não, mano Mais duas vidas Rapidão Última vida Pra cá Hum, lascou, mano Me lasquei bonito Passei bem no meinho, cara Ó Só com a invisibilidade Nossa Se não Morri, vou morrer Galera Não tem o que fazer, velho Eu não sei o que que eu faço, cara Mano, você viu que eu me encurralei Vamos reanimar Vocês viram o que que aconteceu, cara? Eu... Ih, vou morrer de novo Aí foi sacanagem, mano Aí foi muita sacanagem Cara, eu nasci no meio de um milhão de minhoquinha de cobrinha Não deu pra escapar Agora eu voltei com raiva Agora eu voltei com muita raiva, cara Mano, o terceiro ceifador conseguiu me encurralar O que que tá acontecendo com você, Abut? É bom que quando a gente volta Volta com um monte de cobra gigante, ó Tem uma cobra de... Caraca, tem uma cobra de dois mil pontos? Cara, eu vou circular ela Eu vou... Calma, eu vou circular ela, mano Mesmo... Eu vou circular ela inteira aqui, ó Só pra ver Vamos lá Caraca, vai ter que tomar cuidado, mano Não tem como passar ali, ó Eu circulei ela invisível Agora vai dar E aí, amiguinha Problema que tá vindo o ceifador, né, cara? Circulei a segundo lugar gigantesca, hein? Vou ter que eliminar ela antes do ceifador vir Vamos pegar toda a massa Eu não acredito que esse cara já veio atrás de mim, mano Cara, chato, cara Mas antes de eliminar ele Eu vou pegar toda a massa do gigantesco Porque eu não eliminei ele à toa, não Eu não eliminei esse cara à toa, gigantesco Não dá à toa, não, mano Sorte que eu tô sendo abençoado Com muita, muita, muita poção da invisibilidade Agora esse amigão aqui Nós vai liquidar ele Ih, acabou a minha invisibilidade Eu não acredito nisso, mano Galera, socorro, velho Mano, eu vou parar de tonguice E vou eliminar logo esse cara Porque senão eu não vou conseguir eliminar ele Esse daqui eu acho que já é o quarto ceifador, né? Porque o terceiro me eliminou Daí ele acabou E agora esse daqui é o quarto Mas eliminar vai ser o terceiro Pô, cara Aí tá complicado, hein, mano Os caras tão deixando o ceifador cada vez mais difícil, cara Aí tá complicado, mano Cadê a poção da invisibilidade Vai ter... Olha lá Peguei Caramba, velho Muita sorte Vou aproveitar ela Acaba logo, mano Ih, morreu o bestão Porque acabou o tempo dele Se lascou Foi eliminada Vamos garantir aí uns Pelo menos uns 20 mil pontos E vamos pegando a massa dele Pra dar sorte E aí, amigão E aí, amigão 13 mil pontos Acabou Opa Rapaz, os caras tão bons, hein Os caras tão bons aqui, hein Ô, louco Vem um cara invisível ali Que quase me eliminou, mano Ó, eliminei o cara Sem estar com invisibilidade Pra vocês verem Que não é só a invisibilidade Que faz o jogador, né? Tá vindo o quinto ceifador E o quarto ser eliminado Eu preciso eliminar esse cara O mais rápido possível Ó, já acabou a minha invisibilidade 14 mil e 400 pontos Olha, olha o meu tamanho, cara Imenso, imenso Gigantescamente gigante Ó, acabou Acabou, acabou, acabou Lascou Ah, morri Nossa, que sorte, mano Falta só uma vida, mano Eu não sei se eu posso morrer mais, cara Talvez se eu morrer Eu não volte mais Vou eliminar ele E já vou Sair buscando toda a massa dele, ó Morreu o bestão Eu já venho aqui, ó E vou seguindo Todo o corpo dele Pegando toda a massa Que ele liberar Tomando cuidado com os gigantescos aqui 15 dos ceifadores Por quê? Porque apenas 200 no mundo tem, cara Pensa O mundo tem bilhões de pessoas Só 200 Só 200, tem que ser muito rara Eu quero saber quem de vocês aí Conseguiu no último evento O ceifador, cara Comenta aqui embaixo Os comentários Quem de vocês aí Conseguiu esse ceifador aqui Que eu tô jogando, ó O ceifador Pardal Estelar Agora nesse momento Falta 10 segundos Pra vir novamente o ceifador, mano Ó, vou eliminar esse amigão aqui antes Pegar toda a massa dele Correr aqui E já dar um tiro no ceifador Lascou, ó Vou atrás aqui, ó Invisibilidade Eu não acredito nisso O cara me trolou Ó, tem reanimar Graças a Deus tem o reanimar Mano Ih, eliminaram ele Ih, vão morrer Nossa, esqueci que eu tava sem invisibilidade Quase que eu morri Muita calma, Butch Muita calma, Butch Muita calma, cara Vamos garantir 19 mil pontos Pegar aqui E bora lá Galera Pelo menos 20 mil pontos Eu acho que com 20 mil pontos Eu já garanto os 200 primeiros Ó 20 mil pontos garantidos Vai vir o ceifador E bora eliminar ele Cara, ele tá muito difícil Ah, mano 21 mil pontos Mano, no final eu não tava dando conta não Tava complicado demais Mas 21 mil pontos 303 mortes É ponto pra caramba, cara Ó, que lugar que eu fiquei no mundo 104 Será que eu vou conseguir, cara? Ó Será que eu vou conseguir? Falta 7 dias Talvez eu faça outro vídeo Se eu ver que eu tô saindo das 200 colocações E eu vou ter que fazer outro vídeo, mano Olha ali, ó Tô em 104 Tá bom demais, cara Se você gostou desse vídeo maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau